Hoje trago-vos um desafio para Bola Link, que é criar um monstro que se replica para sempre. Como é que isto se faz? Vou mostrar. Começamos por tocar no mais para criar o programa. Escolhemos a orientação, como já sabem. E agora, no fundo, vou buscar um funho que seja assustador. Toco no fundo, toco nos fundos, toco no mais e, na Biblioteca Multimédia, escolho um que seja apropriado ao tema. Saio dos fundos, saio do fundo e agora vou buscar um ator que seja também assustador. Toco no mais, toco na Biblioteca Multimédia e agora vou escolher um ator que seja assustador. Cá está, este monstro azul. Vocês claros, escolham o vosso. Toco em OK. Agora toco no ator e vou às aparências para poder escolher outro traje. Então, toco no mais, Biblioteca Multimédia e vou escolher o outro traje deste ator. Já está. Volto atrás e agora vamos programar este ator para se replicar até o infinito. Toco em Script. Toco no mais e vou começar por controlar a forma como o ator se anima. Então, venho ao controle, venho buscar o ciclo infinito Forever e dentro do Forever venho buscar mais, aparências, próxima aparência. E já sabem que temos que colocar um tempozinho para que o efeito se aplique. 0.2 é sempre uma boa solução. Toco em OK. Vou testar. E o meu monstro já se move. Agora vou controlar o movimento do monstro. Toco no mais e vou aos eventos. Escolho When Scene Starts. Venho buscar outra vez um ciclo para sempre. Control Forever. E agora, para que o monstro se move à vontade do espaço, eu vou fazer um truque para o qual tem que estar muito atentos. Toco no mais. Venho em movimento. E venho buscar um bloco chamado Planar por um segundo. Coloco esse bloco dentro do Forever. E agora vou fazer aqui uma magia matemática. Estão a ver os valores de X e de Y? Esses controlam a posição exata do meu objeto no espaço. Então eu toquei no X e vou escolher Edit Formula. Está aqui o valor 100, mas eu vou alterar isto para um valor que seja ao acaso. Eu nunca vou saber qual é que é o valor. Como é que isso se faz? Reparem que temos na nossa calculadora uma opção chamada Funções. Agora, de todas as funções possíveis, há uma que se chama Random. E quando tocamos no Random, aparecem-me dois números, 1 e 6. Esses números representam o mínimo e o máximo do sorteio de números aleatórios. Sigam este truque. Onde está o 1, vou apagar e vou escrever menos 500. Onde está o 6, vou tocar. Vou apagar e escrever 500 e tocar em OK. Agora, faço o mesmo para o valor de Y. Vou tocar no valor. Vou tocar em Funções. Procurar a Random. Onde está o 1, agora vou escrever menos 900. Onde está o 6, toco. Apago e escrevo 900. Vamos testar. Ele agora move no espaço completamente ao acaso. A seguir, vamos criar a assombração. Volto para trás, voltar. E agora vou buscar um bloco novo, chamado Clone. Eu quero que, para sempre, ele se multiplique. Então, toco no mais. Venho ao controle. E vou descendo. Até encontrar o bloco chamado Cria um Clone de. E vou colocá-lo, por exemplo, em seguir ao planar. Agora, tenho que dizer o que acontece quando o Clone é criado. Toco no mais. Venho ao evento. E vou procurar o bloco quando for criado como Clone. Vou pôr-lo cá em baixo. E agora vou colocar neste Forever. Fazer Copy Brick. E vou arrastá-lo até ao quando for criado como Clone. O que é que isto faz? Garanto que o Clone vai sempre mudar de aspecto para o com original. Falta só uma coisa. Toco no mais. Venho aos eventos. Vou buscar mais um bloco quando for criado como Clone. E agora venho aos blocos e controlo o movimento do original. Toco neste Forever. Reparem que temos sempre três linhasinhas ao lado dos blocos. Onde, se tocar nelas, tenho acesso a outras opções. Escolho Copy Brick. E vou ligar este novo bloco ao segundo criado como Clone. Falta-me só um pormenor. Estão a ver aqui este segundo que cria um Clone de. Tenho de apagar. Porque senão tinha aqui um erro no programa. Então toquei nele. Escolho Delete Brick. Sim. Agora é só testar. E agora, o ecrã no telemóvel vai se encher destes monstros horríveis. E agora, o ecrã no telemóvel vai se encher destes monstros horríveis.